Música Aqui em casa o lindinho está feliz Nosso banho é quentinho com a energia do sol Usamos eletricidade para esquentar a água Árvores, mais árvores, mais árvores, mais árvores, plantas Muito feliz! Que tal verduras fresquinhas da horta mundinho? O mundinho fica triste quando eles cortam a árvore As árvores é importante para ter um ar puro para respirar Mundinho! Vamos cuidar do nosso mundinho primeiro período Não sei!